Espelho Mágico Sim, eu mesmo Ordeno que você deixe o like agora Para que tenha muita sorte no próximo giro E consiga pegar uma leopardo Estamos aqui para entrar no nosso servidor público Olha o Luan, Luan tá entrando Pelo amor de Deus Eu entrei Estamos aqui no estilo Clarobank Com todos esses integrantes Para podermos entrevistar Quero entrar Clash Como é da hora legal entrar num servidor Onde todos estão com a vontade de fazer parte da tripulação Olha isso, muitas mensagens Me deixa entrar na tripul Eu te sigo Clash Entra na Cal 2 Luan Olha quantas pessoas Vamos sentar aqui no café E ver quem vai sentar ao nosso lado Estamos parando todo o servidor Que no caso é o nosso servidor Você que quer entrar na nossa tripulação Vem comigo bebê E aí P.H.Lis Luan, Luan Tudo bem com você mano? Tudo bem P.H.Lis Me acompanhe Vem atrás de mim P.H.Lis Olha aqui, eu tô aqui ó Sim, eu estou vendo você P.H.Lis Qual que é o seu nome verdadeiro? Pedro Henrique Me aceita como aliados? Aceitei Então vamos agora para uma entrevista Você tem quantos anos? Doze E por que você quer fazer parte da tripulação? Eu quero ser todo mundo da tripulação E quero te ajudar a ser muito forte E derrotar seu irmão Hum, interessante Eu não sei o que está acontecendo com P.H.Lis Que o áudio dele está todo cortado Mas eu escutei Derrotar o seu irmão Olha só Chegou outra pessoa E falou Luan Entra no D.O.8 Tozinho Dez Você está aqui? Oi, Clash Quem que está falando? Tozinho E aí, Tozinho Adorei a tua skin, hein Skin de braço direito Já apareci no vídeo seu Você é de Portugal? Sim Você prefere Cristiano Ronaldo ou Neymar? Messi Messi Que nível você é? Nível máximo? Máximo Por que você quer fazer parte da minha tripulação? Tozinho Dez Quero estar com você Porque você é o melhor E quem me garante que você não é um espião? Eu não sou espião A galera está doido O que que estão fazendo aqui? Eu vou sair daqui Geral veio atrás de mim E aí, Grilo Você está me ouvindo? E aí, Luan Quem é você aqui? Eu sou aqui na sua frente, Luan Mentira que eu vou Quem é? Aqui, eu estou pulando Já te vi Mentira, Luan É a skin de coco? Sou eu mesmo Coisa boa, Grilo Venha comigo Por que você está falando com essa voz assim de nervoso, Grilo? Cara, é porque Meu sonho é entrar nessa tripulação Aqui Nível 2450 Você está usando a fruta do Buda? Não, eu estou usando a fruta do Doug, capitão Vem aqui na frente Tem muitas pessoas aqui E eu não estou conseguindo te ver direito Qual que é o seu nick verdadeiro? Conta qualquer 33 Conta qualquer 33 Me aceite como aliado Venha dentro do café Venha dentro do café Esse servidor está perdendo o controle Aqui, eu Vou te levar para um lugar mais tranquilo Para que a gente possa conversar Tá Meu Deus Veio todo mundo junto Não está dando certo Não estou conseguindo falar Então, Grilo Eu vou te fazer algumas perguntas E você me responde Primeiro, dê um pulo Dei Segundo, quantos anos você tem, Grilo? Eu tenho 10, capitão Você está usando a Doug A Curse Dual Katana God Human E Soul Gitter É isso mesmo? Sim, capitão Por que você quer fazer parte da tripulação mais baixada dos Sete Mares? Por causa que eu quero gravar vídeo com você Que sempre foi meu sonho Coisa boa Não gostoei Asmoei Se eu te pedir uma fruta Você me daria? Daria Se você pedir uma fruta Eu vou te dar Deixa eu olhar aqui rapidinho 2 segundos Eu vou te dar uma espírito Uma domínio Uma vida de meu portal Só por a sua vontade de ser uma pessoa querida De me dar uma fruta Você vai estar dentro da tripulação agora Vou te adicionar Então calma aí Deixa eu sair da minha tripulação Pode sair da tropa dos calvos Eu abandonei ela Beleza Adicionei Bem-vindo Estou muito feliz Eu vou te dar as frutas Vem do ano Para o café Vamos fazer um portal Aqui eu Vamos Se acalma Se acalma agora Todos girem uma fruta E coloquem ela no chão Em ordem O dia só começa Quando a gente gira uma fruta Eu peguei uma Blizzard Boa Boa capitão Olha isso Ai Pegaram a Blizzard minha Quem pegou minha Blizzard Me devolve Te dei a chama Capitão Ele não quer me devolver Ai Vamos matar ele com a Blizzard na mão Não Mataram ele com a Blizzard na mão Ah não Capitão Vem cá que eu vou te dar a Blizzard É graças a isso Que eu não estou conseguindo Entrar mais aqui nesse servidor Bem-vindo à tripulação Você quer que eu te chame como? Pode me chamar de Grilo ou Void Vou te chamar de Grilo então Ai ai Até agora eu não estou acreditando O que aconteceu no servidor público Peguei uma fruta Blizzard Coloquei ela no chão Para provar que eu peguei ela no giro Pegaram ela E eliminaram a pessoa Que estava segurando ela na mão Eita capitão Estou muito chateado Miguelito Capitão Frog Oi capitão Deem boas-vindas ao Grilo E aí Grilo Opa Grilo Oi Frog Oi Miguelito Ai até agora eu não estou acreditando Que isso aconteceu Me roubaram Diante dos meus olhos Uma Blizzard ainda capitão Bom Super Blizzard capitão Sim perdi A sorte é que eu tenho 3 blizzards aqui Capitão olha o que eu vou te dar Hum Não gostei Asmoei Vem 3 então capitão Eu vou te dar todas essas frutas Grilo E que fruta que eu vou poder te dar Grilo Não sei capitão Capitão Quer que eu troco o Grilo e depois eu te dou o capitão Para Miguelito Você pode guardar quantas frutas de cada Grilo Só uma capitão Eu não consigo te dar mais nenhuma fruta Grilo Porque você já tem todas Ixi Tira algumas aí Grilo Qual que você quer que eu tire? Morre com a espírita na mão Grilo Ô Miguelito Não dá ideia ruim Miguelito Você quer que eu tire a fênix? Pode ser eu te dou uma fênix Você tem alguma fruta permanente? Tenho a chupa e aquilo Então eu vou te dar uma giro permanente Tá bom capitão Em troca dessas frutas todas Todas essas frutas estão vindo para o meu inventário Para que eu possa presentear os novatos A sua fruta da massa que você está usando Grilo Ela já está despertada? Toda despertada capitão Coisa boa Grilo insano O Grilo está me dando um grande presente Espírito domínio, blizzard e portal Muito obrigado Grilo De nada Olha aqui para você ver Que ela está toda despertada Eita Não gostei Asmuei Você tem por acaso a lâmina negra? Não capitão Eu não tenho a lâmina negra A minha lâmina negra é V3 Deixa eu ver Meu Deus capitão Ela é toda branca Ela é muito linda Eu tenho um desafio para te dar Na verdade o desafio vai ser para toda a tripulação Vai ser um campeonato Valendo uma lâmina negra Mas é campeonato de que capitão? Eu ainda não pensei nisso Vou deixar a minha capibar Ilga me ajudar Então Grilo Você deveria ter um grilo no seu ombro Você não acha? Esse tubarão aí está grande Ai o grilo é tão legal Cadê o Tets? Que não apareceu ainda Até tirei o cachecol Olha para você ver Pois é, cadê o Tets? Que legal Grilo Você é muito querido Grilo Obrigado capitão Sou o único mais fraco da tripulação O que você acabou de falar Grilo? Olha o Tets no dragão dele O Tets desapareceu Algum de vocês quatro tem a capa do Barba Negra? Eu não tenho Eu já matei Então o desafio é esse Quem de vocês quatro pegar a capa do Barba Negra primeiro Vai ganhar nada menos que a Yoru Eu preciso pegar Eu preciso Quem aparecer usando a capa do Barba Negra primeiro Vai ganhar a Yoru Capitão, capitão Fala Tets Vem aqui um minutinho Tem uma coisa que eu preciso te contar E eles não podem ouvir capitão Vem cá Então capitão Eu achei o Hippie Indra Ele foi falar com o Hippie Indra O dono do Blocks Fruits O próprio capitão Ele entrou em contato contigo por causa do canal E por causa da nossa tripulação Calma aí As paredes tem ouvidos Vem aqui Certo Vai falando e já vai girando uma fruta Eu perdi uma blizzard Estou bem chateado Eu por sorte achei ele no servidor aleatório Enquanto estava lá conversando com o pessoal E daí Ele me reconheceu capitão Sabe por que ele me reconheceu? Ele assiste todos os vídeos dos maiores influencers capitão Ele vai vir aqui no nosso servidor? Vai capitão, vai Eu já passei o link pra ele Daqui a pouco ele pode estar vindo aí Ô Tets Ele é o Hippie Indra Não precisa passar o link pra ele Ele tem o link de tudo que ele quer Entendeu? Sério? Ah, então esse é o poder de um administrador Que emoção Eu vou ser o novo administrador Eu vou pedir pra ele Deixar eu ter poderes de admin Vai ser muito legal O senhor merece né capitão? O senhor merece Chegou uma pessoa aqui Eita Pera aí que eu não gerei a fruta ainda capitão Ah, gerei sim Eu que não vi Furo da mola Por isso que eu nem vi Olha só A nossa tripulação Tá cada vez ficando mais forte Tets Sim capitão Que coisa linda Tets Vamos aguardar O Hippie Indra aparecer Tá bom? Sim senhor capitão Nossa, eu tô muito ansioso com isso Eu vou pedir pra ele te dar a capa do Barba Negra E aí você vai ganhar a Ioro Muito bom capitão Eu sempre quis a Ioro É muito mais fácil Pedir logo a Ioro pra você Verdade Meu Deus Eu vou ter Ioro finalmente A espada mais forte do jogo É, a mais forte eu não sei se é Mas se é a mais cara E a única que só dá pra se conseguir com Robux É Ah, que felicidade Ai, mais uma espada pra coleção Estou aqui já mais de uma hora Esperando a aparição do dono do Bloxfruits Será que ele notou o Papi Clash e sua tripulação? Capitão O Tets não aguentou esperar e sumiu Fala Frog O que tá fazendo aqui capitão? Na ponta do mastro do navio Então Frog Eu tô esperando aqui O Hippie Indra O dono do Bloxfruits Tá doido capitão Tá doido é Doido? Olha ele ali Uh Doido? Agora vem ver quem é doido Hippie Indra É ele mesmo Tá com a Ioro Com o chapéu do Hippie Indra Fala alguma coisa Hippie Indra Heightless War É ele É ele papai Eu vou pedir os poderes de administradores Peça capitão Peça capitão Hippie Indra Me dá a DM por favor Ele tá com a Ioro A única espada comprada E tu tava rindo né? Oh No I can't Isso significa Não eu não posso capitão Please Hippie Indra I am Clash War YouTuber Speak English Se ele não der A gente acaba com ele Frog Aham Até parece Ele consegue fazer tudo Consegue esteletransportar do nada Consegue fazer as frutas Com maestria nível 1 Ter todos os poderes insanos Eu nunca imaginei Que eu ia encontrar ele O brabo O Hippie Indra Ai que momento histórico I know but I can't This is beyond A YouTuber Que que ele falou Frog Aham Não sei capitão Eu coloquei no tradutor Frog Ele disse Eu sei mas Posso isso Estar além De um YouTuber Aham But I am leader Tripulation Insane Capitão Olha a cara dele capitão Eu não sou só um YouTuber Eu sou líder De uma das tripulações Mais famosas Desse BlogsFruits There's only one shape É Só tem um jeito De conseguir Tem um jeito Ih E qual que é Essa única maneira O Hippie Indra O Hippie Indra Não é brasileiro Então a gente tem que se esforçar Pra conseguir se comunicar com ele Meu inglês é bilíngue Get more than 50k people in the group Precisa pegar mais de 50 pessoas no grupo 50 mil O nosso grupo do BlogsFruits Atualmente Tem 16 mil membros Ai Eu preciso da sua ajuda Você acha que você consegue? Do you think you can? After getting 50k members Do I got DM Tem que perguntar né Depois de a gente pegar 50 mil membros no grupo Eu ganho a DM? Nossa O Papi Clash com a DM Vai conseguir fazer muita coisa Eu não acredito Eu não posso dar dano nele Sim Eu prometo Deu bom capitão Será que se eu pedir uma espada pro Tets Pra ele Ele dá? Eu vou tentar Só pra ele saber Eu não acredito O Tets vai ficar feliz demais Será que ele já enviou? Pra conta do Tets? Ele é a DM né capitão Provavelmente Ele fez Eu não acredito Eu não acredito Será que a conta do Tets ganhou uma Ioro? É a única espada Ele sumiu Ele ficou com medo De eu pedir mais coisas Só pode Não importa Eu consegui Será que o Tets ganhe uma Ioro? Eu não acredito Mano A única espada Comprada com Robux Que o meu amigo Tets Não tem Ai papai Agora eu preciso encontrar o Tets Pra ver se ele realmente Ganhou uma Ioro Ou não Porque se ele não ganhou a Ioro Significa que eu não vou conseguir o ADM Mesmo se o grupo bater 50k Quem garante que é o O Hip Indra mesmo? Então pra isso Vamos ver se o Tets Ganhou ou não ganhou a Ioro Procure ele Frog Certo Faz já algum tempo que o Frog foi Espero que ele encontre o Tets Encontrei capitão Mas já Aonde ele está? Capitão Ele está lá naquele lugar Onde o senhor sempre encontrou ele Lá no topo Lá perto da fábrica Hum O que ele está fazendo lá? Deve estar pensando na vida Eu vou equipar A minha fruta Do teleporte E vamos para lá Meu bom amigo Bora Café está bombando aqui hoje Venha Frog Será que o Tets está ali mesmo? Faz tempo que eu não encontro ele aqui Tets Meu bom amigo Capitão Capitão Deus do céu Capitão Ai que felicidade Capitão Por que que estás assim feliz? Olha isso aqui Eu não acredito Mentira capitão Meu Deus Eu estou tão feliz Do nada essa espada chegou aqui Capitão É sem ouro Sabe por quê? Por quê? Eu encontrei o Hippie Indra E pedi para ele te enviar E ele enviou Ele veio mesmo Meu Deus Ele enviou mesmo Pega ela na mão E ative o seu haki Sim senhor capitão A dele ainda é V1 Eu posso te ajudar a pegar V3 nela meu amigo Ai eu vou ficar muito agradecido capitão Imagina uma ouro branquinha Tudo que o Hippie Indra me disse é verdade Então pessoal eu conto com a ajuda de vocês Para entrar no nosso grupo da tripulação Porque eu quero ter os poderes de ADM Eu vou fazer muitas loucuras E a primeira delas seria Uma explosão de dragão Sem usar a fruta do dragão Eu estou muito empolgado Tets Extremamente empolgado Te ver ganhando essa ioro Prova que o Hippie Indra é verdadeiro Que felicidade capitão Meu Deus Eu quando vi ele também não acreditei que fosse Mas realmente era Que felicidade Eu presenciei a cena Eu estava lá Ó muito linda essa ioro Muito linda mesmo Peraí 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 O capitão capitão Vem aqui vem aqui vem aqui Chega aqui chega aqui Fala frog O capitão Sabe o que que virar Virava tu pedir pro Hippie Indra Enviar uma pra mim também né Ia ser justo Ô frog Por que que tu não falou isso Agora eu vou ter que esperar ele entrar de novo pra pedir Era pra tu ter dito isso lá na hora frog Nossa capitão Eu dormi demais Eu vou pedir uma pra ti Eu vou lá no navio assombrado Ver se ele aparece novamente Tá bom capitão Vocês vieram junto é Eu vou ficar aqui Fiquem aí Eu vou subir lá em cima No ponto mais alto deste navio Eu vou esperar ele aqui em cima Eu vou lançar um comando Pra ver se ele aparece Barra Hippie Indra Come Come é de tipo Vem Será que ele vai aparecer? O teto está ali embaixo E nenhum sinal do Hippie Indra Eu vou tentar fazer outro comando Barra Hippie Indra Ele apareceu uma vez Ele vai aparecer outra Eu confio Nada dele aparecer Nada dele aparecer O que? Ele apareceu Hippie Indra Please give a Yoro To my other friend Será que vai dar certo? Oh E como que ele sabe que é o frog? Ah É porque o frog estava aqui né Sure Please The frog Eu não acredito Que nós vamos ganhar uma Yoro Até pro frog Eu vou pedir uma Yoro Pra toda a minha tripulação Eu vou pedir as coisas pra ele Aos poucos Porque senão ele vai pensar Que eu sou interesseiro né Não dá pra ser interesseiro Easy It's done Fácil Tá feito Muito obrigado Nossa Eu quase que não consegui nem agradecer E ele sumiu O Tets Será que está aqui embaixo ainda? Não Tets Aqui Tets sumiu Agora eu preciso encontrar o frog Eita Tá tendo uma reunião aqui hein Não vou atrapalhar essa reunião E vamos equipar a nossa fruta Será que o frog está no mesmo lugar Onde o Tets estava? Será que ele ficou ali? Esperando? É bem a carinha dele Ué Ele não tá aqui Ele só pode estar lá no topo daquela árvore Parece que tem pessoas lá Haki Tem tem O Tets e eles estão lá É o Tets e o Kim mesmo Esse Haki da visibilidade é muito bom É claro que o frog estaria em cima de uma árvore né? O famoso sapão Eu confesso que eu tô um pouco em dúvida Se o frog ganhou ou não Meu Deus Tu também ganhou Eu quero também ganhar Esse cara Eu ganhei Realmente Eu ganhei Caramba 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 Eu não acredito Pega ela na mão Olha isso capitão Como que ela apareceu na sua conta? Eu não sei capitão Ela apareceu do nada aqui pra mim Ativa o Haki Olha isso Os dois com a Ioro V1 E o Papi Clash com a Ioro V3 Eu não acredito que tudo que o Hip Indra falou É verdade O link do nosso grupo Do Roblox Tá aqui na descrição Ele disse que quando bater mais de 50 mil O Papi Clash ganhará ADM E eu sendo ADM Eu vou ajudar todos vocês Então deixa aqui ó Clica e faz parte do grupo Demorou? Não só demorou como demorasse Quer fazer parte da nossa tripulação? Venha para o grupo da tripulação O link está na descrição Eu tô muito empolgado Todos nós com a Ioro Eu vou pedir pra ele dar a Ioro Pra todos os membros da tripulação Olha só A tripulação tem 14 membros Eu vou ter que pagar fragmentos Pra abrir vagas Pra me recrutar o máximo de pessoas possíveis Eu tô louco Um forte abraço Ooooo Ooooo Ooooo